Música Hoje é um dia muito especial para todos nós da Sotrec. Estamos tendo o Sotrec Day aqui em Contagem, recebendo os clientes de Minas Gerais e de todo o Brasil. Um evento super importante para mostrar a nossa casa, os nossos produtos. Um momento muito importante para a gente aproximar, conciliar nossos produtos e apresentar para os nossos clientes. Nesse momento pós-pandemia, que a gente conseguiu novamente estar muito próximo dos clientes. Então é uma oportunidade, com muita satisfação, que a gente está promovendo esse evento e trazendo os clientes para a nossa casa, apresentando toda essa gama de produtos que a gente tem disponível. Música Foi uma experiência nova, porque eu nunca tinha participado de palestras iguais a essas. Eu já fui muito direcionada para a área de tecnologia. Eu simplesmente amei, gostei demais. Acho que ela tem que fazer, na realidade, a Sotrec Week. Olha, funcionou muito bem. Amei, amei mesmo. O Sotrec Day é um evento muito interessante aí, porque ele traz para o dia a dia as aplicações que a gente tem de gargalo nas nossas operações. Então a gente conhece tecnologias novas, conhece produtos novos, fortalece essa interação com nossos fornecedores, com quem é parceiro da gente aí, no caso do pessoal da Sotrec, que está sempre junto conosco. E abre a visão para outras coisas que às vezes a gente não conhece, de outros clientes, inclusive. Interação com clientes, interação com produtos, interação também com os fornecedores. Quando tiver, nós vamos estar dentro, sempre. Com certeza esse evento não será o último, será o primeiro de vários que a gente vai ter aqui na filial Contagem e na Sotrec. Passando esse dia juntos, convivendo e trocando, interagindo, e com certeza trazendo muito sucesso, não só para a Sotrec, mas para essa relação que nós temos junto aos nossos clientes. A Sotrec, a Sotrec, a Sotrec, a Sotrec, a Sotrec.